O pão é uma mistura de farinha, água, sal e a levedura. A levedura mais conhecida hoje em dia é essa que vem seca, a gente chama de fermento de padeiro. Mas tradicionalmente, se usava, o pão era fermentado por micro-organismos selvagens, que viviam numa mistura de farinha e água, que é conhecido como fermento natural, levain, sourdough, sourthag. E nesse vídeo eu quero ensinar você a fazer um pão fermentado com esse fermento, ou com micro-organismos selvagens. É o que a gente vai ver agora e o mais legal dentro da cozinha da sua casa. Esse pão de fermentação natural é super simples, você precisa de ingredientes bem básicos, são farinha, a gente vai usar farinha branca e farinha integral, água, sal e o fermento natural. Não precisa de balança, não precisa de nada. Para começar, a gente vai pegar uma caneca de farinha branca. Vou colocar a farinha aqui no nível. Vou encher a mesma caneca com água. Está em cima. A água. E uma colher. Aproximadamente, uma colher de sopa, um pouquinho mais, de fermento natural. Essa minha colher é até um pouquinho maior que a de sopa. Não tem problema. Você vai misturar. Então, você vai só misturar a farinha, a água e o fermento natural. Cobrir com pano de prato. E deixar descansar. O ideal é que você faça isso à noite. E deixe a noite inteira ele fermentando. Eu já preparei um aqui, ontem à noite, para mostrar o que vai acontecer. Deixa eu pegar. Então, esse aqui foi feito ontem à noite. E olha só como ele está cheio de bolhas em cima. Significa que o nosso fermento está bem ativo e pronto para a gente preparar a segunda parte desse pão. A segunda parte do pão é super simples. De novo, a gente vai colocar uma caneca de farinha. Só que dessa vez, eu vou usar a farinha 100% integral. Se você não tiver, até poderia utilizar a farinha branca. Mas com a integral, o pão além de ficar mais saudável, ele também fica mais saboroso. Aqui uma caneca cheia de farinha integral. Vai dentro. E o sal, eu vou usar uma colher de sobremesa. E deixá-la mais ou menos no nível. Aí, foi lá dentro. O que a gente precisa fazer agora é incorporar esses ingredientes e desenvolver o glúten. Para fazer isso, super simples também. Misturo bem. E uma vez bem misturado, eu vou deixar esse pão descansar por uns 10 minutos. E depois disso, eu vou fazer uma dobra. É o que a gente vai ver agora. Então, agora ele fica descansando. Coloca um pano de prato por cima e ele vai descansar. Assim que a massa descansou uns 10 minutinhos, você vai fazer uma série de dobras nela sobre ela mesma. Assim. Cerca de um minuto. E você vai perceber que a massa vai ganhando consistência. Elasticidade. Se você achar que a sua massa está muito mole, você poderia adicionar um pouquinho mais de farinha. Mas o ideal é deixar ela mais úmida, que o pão ganha mais qualidade. E você vai fazendo essa dobra nela sobre ela mesma. Fez isso. Deixa ela descansar novamente. Você vai fazer esse processo cerca de 3 a 4 vezes, sempre em um intervalo de 10 minutos. Assim que você tiver feito 3 ou 4 dobras, no intervalo de 10 minutos, ou a cada 10 minutos, você vai ver que a massa ganha bastante consistência. Como eu disse, se você achar que ficou muito mole, colocar um pouquinho de farinha, você pode. Mas tenta não colocar demais. Olha só como é que está a minha massa. Ela já está bem mais elástica. E a gente vai agora bolear, ou dar o formato do pão. Bom, para bolear o pão, a gente vai pegar um pouco de farinha branca mesmo. Feito isso, você retira a massa da bacia. Ela é bem úmida. Eu prefiro o pão, a massa mais úmida, porque o pão ganha mais qualidade. E a gente vai dar o formato nesse pão, que vai ser um formato de bola. Só antes disso, eu vou preparar a bacia onde esse pão vai fazer a segunda fermentação, já no formato dele. Para isso, eu vou pegar mais uma bacia. Vou usar uma bacia um pouquinho menor. Vou colocar o pano de prato dentro dela e polvilhar com farinha. Posso usar farinha integral, fubá de milho, farinha de arroz. Em geral, uma farinha que vai absorver bastante água. Deixe ele preparado. E agora eu vou bolear esse pão. Vou dar o formato que ele vai ter final, preparando ele para a segunda fermentação. Faço uma dobra. Duas. Três. Quatro. Cinco. Viro ele e uso as minhas mãos para dar o formato de bola. Que beleza. Feito isso, eu coloco ele para descansar na bacia que eu preparei. De cabeça para baixo. Jogo um pouquinho de farinha por cima. Cubro com o pano. E o que é mais legal dessa receita é que você consegue encaixar ela na sua vida cotidiana. O ideal, ou a sugestão, é você fazer essa segunda fermentação dentro da geladeira. E essa segunda fermentação vai demorar cerca de 8 a 10 horas. Ou seja, dá tempo de você preparar a massa, bolhar ela antes de sair para o trabalho. Você coloca dentro da geladeira e vai trabalhar. No final do dia, quando você voltar de casa, você vai colocar o pão para assar. Então, eu vou colocar essa massa na geladeira e já vou retirar uma outra que eu preparei ainda ontem e ficou fermentando dentro da geladeira. E a gente já vai colocar para assar para ver como é que esse pão vai ficar. Cerca de 8 a 10 horas depois da gente colocar na geladeira, você vê que o pão já está com bastante ar dentro. E ele está pronto para ser assado. É o que a gente vai fazer agora. Para assar esse pão, eu já pré-aqueci o forno e coloquei uma panela de ferro lá dentro, que é onde a gente vai assar esse pão. Está aí a panela. Essa é uma panela de ferro esmaltada. As pessoas sempre perguntam, ah, eu não tenho uma panela de ferro. Pode ser outra? Pode, pode ser de inox. Até de alumínio, se você não tiver uma outra panela. É importante que ela não tenha parte de madeira ou de plástico que vá derreter. Então, eu vou tirar a tampa. Aqui, cuidado, porque isso está bastante quente. Joga um pouquinho de farinha dentro da panela. Não precisa passar óleo ou alguma outra coisa. É só um pouquinho de farinha mesmo. Está aqui o pão. Joga um pouquinho mais de farinha em cima dele para não grudar. Viro na minha mão e coloco ele dentro da panela. Aí eu vou pegar uma faca para fazer uma incisão ou assinatura do meu pão. É que eu vou fazer uma assinatura, um corte em X. Feito isso, luva de novo. Para não se queimar. Fecho a panela. E ela vai para o forno. O forno está a 250 graus. Eu vou assar esse pão por cerca de 50 minutos. Ele começa com 250, deixa por cerca de 10 minutos. E depois eu baixo ele para 200, 210 graus. Cada forno tem uma história diferente. Cada forno é diferente do outro. Então você vai ter que ajustar lá para o seu forno. Mas em geral, 50 minutos. Outra coisa bastante importante é que na metade do tempo você vai abrir a panela. Então ele vai assar por 25 minutos com a panela fechada. E 25 minutos com a panela aberta. Então, 50 minutos. Vamos ver como é que ficou o nosso pão. Ah, olha que beleza. Está quente. A gente vai tirar ele da panela. Esperar esfriar. Chegou a hora da verdade? Vamos ver se esse pão ficou bom. Vamos ver. Ah, você não tem noção do que é o aroma desse pão. Foram, bem dizer, quase 24 horas fermentando. 12 horas a primeira fermentação. Mais cerca de 10 horas a segunda fermentação. O aroma está fantástico. O sabor dele. Então, a gente vai ver agora. Como o pessoal diz lá em Inglaterra. Where have you been all my life? Onde é que teve esse pão? Isso aqui, gente. É o sabor do que se entende. O que se entendia historicamente. Para o pão. É simplesmente fantástico. Manteiga. Para fazer um sanduíche. Para comer puro. Para acompanhar com cerveja. Vinho. Um ragu de carne. Um bife bordinhão. Como os italianos gostam de fazer. Colocar o pão no molho. Porque a vida é boa. E feito em casa. Sem mais comentários. Se você assistiu esse filme até aqui. Você deve estar se perguntando. Legal, René. Mas como que eu faço para conseguir esse fermento? Você tem algumas possibilidades. A primeira delas. E talvez a mais fácil. É você tentar descobrir algum amigo. Que já esteja fazendo pão com fermento natural. Ou através dos grupos especializados. Que você encontra nas redes sociais. E pedir para alguém. Tenho certeza que você vai conseguir alguém. Que vai repartir um pouco do fermento natural. E aí você vai simplesmente utilizar. Como a gente usou aqui nessa receita. Outra possibilidade. É você criar o seu próprio fermento. Você vai encontrar várias fórmulas. Dicas e receitas na internet. E também pode assistir o filme. Que a gente fez. Ensinando como você cria o seu próprio fermento natural. Misturando farinha e água.